São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. São Gabriel Arcanjo, fortalecei-me no combate. São Rafael Arcanjo, purai-me no combate. Hoje celebramos a festa desses três poderosos arcanjos de Deus que nos são enviados para nos proteger, nos fortalecer, nos curar em meio às grandes batalhas que nós travamos. Aquilo que está dito lá no livro, na Carta aos Efésios. O combate não é contra homens de carne e sangue, mas o combate é exatamente contra os espíritos maus espalhados nos ares. E os anjos, os arcanjos de Deus são enviados exatamente para nos trazer a vitória nas nossas batalhas. Essas batalhas vividas dentro das nossas casas, essas batalhas vividas nos nossos ambientes de trabalho, essas batalhas que temos vivenciado a nível nacional, enquanto nação, povo de Deus, igreja de Deus, nós não estamos sozinhos nesta batalha. Hoje é dia de nos deixar recordar desta verdade de fé. Os anjos de Deus existem. E como está na Carta aos Hebreus, foram enviados para estar ao lado de todos aqueles que iam de herdar a salvação. E como está na Carta aos Hebreus, e como está na Carta aos Hebreus,